Agora vai Radiation, Domination Faltou mais um Asian Pra ficar bonito Domination e Brunation com Maydation Vou de Augation Vambora de Augation É, Gupai Deixa eu só mutar esse Samango aqui, não quero você falando No meu ouvido Mutei você também, Maydia, agora Por que Notecaia? Vou te mutar também, seu filho Dilma Toma você, toma todo mundo aí Mutei você, velho E aí, faço mesmo Ainda tô te escutando, como é que eu faço isso aqui pra Nossa, que headshot foi esse Ô caralho, esse cara tá, meu Deus O cara já tá ali no cantinho, o cara é esperto O cara deu Dolphin Dive na minha bala Esse cara Colete, mate, pega o cara aí Aí, peguei, peguei, ó, tomei lagada, hein Tomei lagada, hein Nossa, quase Que double turn Fecha a B aí pra gente catar, depois a gente abre pra proteger Ó, tem o cara pulando na C já, o cara pulando na C Beleza, tô aqui rodeando a A B, B, B Tô aqui rodeando a A Tô caindo pra B agora É C, quer dizer, falei errado Vou fechar a B Tô aqui pegando B, pegando B Aí, peguei B Agora, agora a gente tem que proteger essa porra com a vida Deixa, deixa fechado Cara descendo aí, cara descendo aí pra nossa base Tô na A, tô na A, tô na A Uts, velho, eu tô morrendo de longe Pegando B, pegando B Morreu Securing A Securing A Cara chegando aí, cara chegando aí Pelo meio Boa, peguei Agora falta quem, falta quem Falta mais um B, B Se eu morrer, pulo mais uma janela Vai tomar no meio do cu Meu Deus Toda vez que eu pular a janela, eu morro Ok Agora foi, agora foi Como é que a gente perdeu a B? Ah, velho, tem um carinha Hum, morreu já, esquece Poxa, vou na B, vou indo pra B Enemy cobra, hein Ah, eu tô com launch Deixa eu já dar um flare nesse cara aqui Velho, eu tô morrendo, morrendo com Ah, faz nada Eu tô morrendo com um tiro, porra Bom, já dei, já dei um tiro no, no shopper Quando Ah, me matou Bom, já vou derrubar o shopper então Olha Aí, foi Beleza Nossa, cara na cabeça Vou dar um caldeira aqui Pisei na cabeça dele e passei a faca Dei um counter aqui e a gente cata a B Tô pegando essa porra aqui já sozinho Cara de pau, ai Nossa, olha a granada Veio rolando devagarinho pra cima de mim, viado Puta que pariu Essa foi foda Ela veio devagarinho até chegar num ponto Que ela daria dano bastante pra me matar É foda, viu Ah, dois na B Pô, a granada é foda quando ela fazia Quando você tá num cantinho que tipo assim Você não consegue sair Aí você fala Pois é Você tem que gastar cada vez mais Tá ligado Esconde, esconde Não dá Caralho, tomei ele um pipou com um quickscope aqui Não foi nem quick O cara tá de consertio aí Na subida da escada daquela Casinha lá Aí, mais dois kills A B, tão perdendo a B, eu acho Oita Não, né Ah, não, não Tava não Agora tem um cara lá O cara desceu, o cara desceu Desceu, passou a facada na carregada Peguei os dois, peguei os dois Subi aqui pra eles não subirem mais Descerem mais, quer dizer Aquela passeada pela C Aquela passeada pela C Só pra chamar atenção Ah, não Putz, o Ghost me sacaneou agora Peguei o cara Quando eu fui pegar o outro Beleza Tem um triple cap agora Pra gente pontuar pra caralho Afastar dos malandros Vou roubar essa sniper aqui Ah, desapareceu Quero pregar essa flecha em alguém Ah Caralho Subi na escada Faltou pouco Nossa, não morreu Faleceu, tio Você faleceu Algo me diz que você faleceu Tão perdendo a C E já perdemos a A Não, nasceu Aí não Putz, já cheguei aqui atrasado Também Alguém subiu a escada Peguei Boa Pô, perdemos a B Perdemos a A Perdemos tudo Como assim? Ó, de novo Mandar um counter E a gente parte pra C Aliás, pra B Vai ter nego aqui Pra caralho na B, ó Fica ligado Não Ninguém Ninguém na B Eita Ali o campeonato Esse cara é muito Caralho Ele tornou um escroto Nesse malandro agora Esse ali Eu vou te contar Ele tava de supresso Eu escutei o tiro de supresso Peguei bem Ai, caralho Nossa Na hora que eu tava trocando de arma Pra pegar a arma do chão O cara apareceu Filha da puta Ai O chopper me matou É o cara da Galil Nossa Dei de frente com 3 Aí não dá Deixa eu desroubar esse chopper aí Vou dar um tirinho nele já Cadê ele? Já foi um tirinho no chopper Olha, velho Esse ali só fica ali Ali só fica ali Ó, consegui defender C Tô aproximando da B Então vai lá Vou chegar a saber agora com tudo Acho que vai descer um cara aqui, ó Vai Não, tá descendo não Olha esse ali, velho Como que ele me mata toda hora Ele é muito ruim Ah Peraí que eu vou atrás dele agora Ah, eu acho que é por baixo Que o cara tá, velho Tô dormindo, tô dormindo Vamos acordar, vamos acordar Vambora, vambora, velho Tô indo pra B Tô indo pra B, tô indo pra B, hein Nossa, o cara bota clay Ô, esse ali tá foda, velho Peguei ele de novo Ele tava ali no cantinho, velho Esse cara, pelo amor de Deus Peguei mais um aqui na B, ó Tô catando B, catando B Aí veio outro Aí tem dois Nossa, caralho Eu tava com a stun na mão Quando os caras apareceram, velho Cheguei a stunar e dar uns tiros no cara Mas não deu pra estar De novo não, seu vagabundo Nossa, aí não dá Dar de frente com o cara lagado é foda Aí, tamo segurando a B Tô segurando a B ou não? Tô pegando a B Paramos, né? Matei todo mundo aqui Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando, segurando aí Olha lá, olha lá Boa, boa Levei um, tem outro, tem outro, tem outro Tô no cantinho, mate Morreu Boa Outro counter aqui Não vamos perder essa porra não, velho Eu quero essa vitória Eu quero essa vitória Tô segurando aqui Aí, olha ali Ele só fica ali, velho Ele só fica ali Vou mandar outro counter Mandei meu chopper ali Meu helicóptero Boa Olha ali, já foi Já foi o outro aqui na B Boa, vamos pular aí Calma, tá chegando, tá chegando Calma aí, vou dar uma recuada aqui Que eu sei que vai descer alguém Tá vindo granada aí, tá ligado Boa, made Boa, made Quirumbi aí, granada Mais um, mais um, mais um Levei, levei, levei Tá quase, tá quase Tem mais um Segurei, segurei Aí, peguei, peguei Outro counter Levei 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 Vou sair daí Vou sair daí um tempinho Vou lá por cima Toma uma facadeta Panic knife For the win Nossa, a gente vai virar esse jogo Olha aí, made Olha aí, made Vai virar Atrás, sai, sai, sai Ah, vieram dois Eu juro que eu recarreguei na hora Erradaça Recarreguei na hora Mais errada possível Puta que pariu Que arrependimento agora É foda E eu tava com tudo pra dominar, velho Tipo, tava com tudo pra pegar o dog Ah, velho Não é possível Nossa, o cara matou dois Caralho, que lag foi esse? Nossa, dei uma lagada monstra agora, velho O cara, porra Nossa, os caras tudo na B Dei uma lagada monstra agora, velho Que pariu Pelo menos viramos, hein Porra, deixa eu passar aqui, caraca Tá fora Aí, aí, aí Cheguei na B Peguei uma lag Boa Ah, de trás, de trás, de trás, de trás Vamos Mas não, mas que jogo, hein Saiu e você contra o time deles também, né Tá foda, né Tá foda Ai, granada aqui Nossa, consegui escapar Esse cara, eu vou te contar Sentei o dedo nele Ele me mata Minha arma vai lá em cima Nossa, eu stunei o cara E quando eu pulei O cara não tava perto Como assim? Ó, vai descer alguém ali Vai descer alguém aqui Vai descer alguém aqui Não desceu Securing me Nossa, dois na direita Tem dois na direita Tem dois Tem dois Pode ir, pode ir Caralho, velho A gente precisa vencer Pode pegar, pode pegar Porra, a gente precisa vencer Essa porra Tô chegando, tô chegando, tô chegando Limpei, limpei Aí, peguei o cara Peguei o cara Vambora, vambora, vambora Vai descer aqui, vai descer aqui Prefire, prefire like a balls Foi atrás de você, mate Foi atrás de você Oh 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 Eu vi você dar turn on, hein Eu vi, hein Ai Botei um jammerzinho na B aqui Meu Deus Ah, vem Acho que a gente vai virar, hein Acho que a gente vai virar, hein Acho que a gente vai virar, hein Acho não Ah, não Morri Tem o cara Vai dar a cara ou não vai O cara tá atirando em mim lá Ó, outro lá Tem outro lá Fudeu, agora fudeu Todos na B, todos na B Todos na B, todos na B Tô ligado, tô ligado Estunei, estunei Calma aí que eu vou tacar granada Já cheguei metendo Nossa, não matei ninguém Cheguei metendo bala Peguei dois, peguei dois Feio uns lá Vai, avança, avança pra B Avança pra B Tô indo, tô indo Nossa, velho Tá acabando E 37 Os caras viraram de novo A gente tem que pegar essa bandeira Now Tô aqui, tô aqui Ainda bem que agora o time resolveu vir junto, né Opa, é nossa É nossa Peguei Peguei o carinha Peguei o carinha Daqueles eu passo agora, velho Aí, desceu um cara aqui Desceu um cara aqui Peguei Ó, a gente tá com duas só, velho Tem que pegar C Tem que pegar C Vem, 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 vem Caralho, pega aí Pega aí, pega aí Tô sozinho, tô morrendo Tô morrendo Tô recuando, tô recuando Aí, chegou um teammate Chegou um teammate Vou dar uma segurada aqui pro cara B Pegar, pegar, pegar Você tem que pegar, senão a gente perde Pegar, senão a gente perde Ah, a gente vai perder, velho Putz, por um ponto Não vai não Por um ponto, por um ponto Putz, puta que pariu Putz, puta que pariu Nossa, velho Nosso time não joga, mano Nosso time não joga, velho Porra Não, essa eu vou postar pra mostrar Que a gente tentou Olha aí, o cara é 9,28, velho Foda, velho Caralho, eu fiz 42,19 20 mil captura Não, eu vou postar essa partida Pela indignação que eu fiquei Pela indignação que eu fiquei Do nosso time não ajudar a gente Nessa vitória aí, velho Foi a vitória moral nossa, velho É Vitória moral